No Vale do Aço, em Coronel Fabriciano, uma ocorrência parecida. Um adolescente de 17 anos foi apreendido com quantidade de maconha e porções de drogas sintéticas. No total, foram recolhidos duas barras, além de outras bursas do entorpecente, balanças e cerca de 130 comprimidos de êxtase. Tudo ocorreu no bairro Silvio Pereira 1.